Oi gente linda, tudo bem por aí? Hoje eu tô com uma novidade, a blogueira Malu Archela. E aí gente, tudo bem com vocês? Ela tem um canal também no YouTube, vai contar pra gente um pouquinho do que tem lá. Gente, lá tem várias coisas, tem beleza, maquiagem, tem tutorial de presentes bem baratinhos, então corre lá pra assistir. Isso mesmo, tô deixando o link do canal aqui na descrição do vídeo. E agora eu vou ensinar pra vocês uma trança normal aqui, com arcos e uma flor em cima. Não sai daí não, eu volto já já pra te ensinar. Alto da sobrancelha, dos dois lados, essa é a primeira repartição, tá? Vamos puxar um rabinho aqui em cima, que você vai reservar, que vamos usar daqui a pouquinho. E atrás, você puxa redondo, reserva o coquinho aqui em cima, que nós vamos trabalhar com o cabelo aqui na nuca. Tirei outra mecha de cabelo aqui embaixo, e eu vou começar uma trança de três mechas normal. A partir da segunda passada, eu vou separar umas mechas bem fininhas dos dois lados. Antes de passar, separo outra mecha, e passo. E agora eu vou trocar, eu vou pegar aquela mecha anterior, onde eu vou embutir, e vou segurar aquela lá, reservar a anterior. Deste lado, a mesma coisa. Separei, e vou trocar com a mecha anterior. Separei, e troquei. Separei, e troquei. Vou fazendo isso, até terminar a trança lá na ponta, ou na altura que você quiser. Aqui, eu já consigo separar o arquinho, e abrir. E aqui, eu já consigo separar o arquinho aqui embaixo, e eu vou pegar aquela lá na ponta, ou na ponta, ou na ponta, ou na ponta. Acabou a trancinha, prendeu no elástico de silicone. Agora, nós vamos soltar todos os arquinhos aqui das laterais. Gente, como eu sempre falo pra vocês, vai fazer a trancinha aqui, vai soltar o arquinho, sempre com cuidado, com carinho. Com a trança aqui pronta, agora nós vamos trabalhar aquela mecha que eu separei no alto da cabeça. Aqui, você vai fazer também uma trança de três mechas, só que você vai afrouxar um dos lados da trança. Nessa trancinha normal, você vai soltar só um lado dela. Ela não é pra soltar os dois, soltar só de um lado pra gente fazer uma flor. Pra fazer a nossa rosa, você vai colocando a trança assim, ó. Vai fazendo o contorno por fora, pra depois fazer o miolo. Ó, vem por fora. Depois, você traz aqui dentro a pontinha. E vamos prendendo com grampinhos. Agora que a nossa flor tá pronta e presa, você com o grampo invisível, você vai colocando na parte de trás, só pra fixar mais, pra não escapar nada. Nesse miolinho, eu vou colocar um pontinho de luz em espiral. E aqui fica pronta a nossa flor, com a trança em arcos embaixo. Mais uma trança pronta pra vocês. Super obrigada por assistir. Não se esqueçam de dar o meu like aqui embaixo, se inscrever no canal da Malu. Muito obrigada, um super beijão e até a próxima. Silvio Santos, vem aí. Valeu, valeu, valeu.